A pressão foi realizada nas imediações do Parque das Emas, na GO 341, em Mineiros. Segundo os policiais do CODE, foi através de uma abordagem de rotina que eles resolveram fazer uma busca no veículo e se depararam com uma grande quantidade de cigarros. Duas equipes do Comando de Operações Divisas, nós estávamos realizando a fiscalização, patrulhamento e bloqueio ao longo da GO 341, que dá acesso à cidade de Mineiros, e visualizamos um caminhão Mercedes-Benz, cor branca, placa do Paraná, no acostamento abandonado e atolado. Diante disso, uma das equipes avançou até a localidade que nós chamamos de três divisas, que é a divisa de Goiás, com Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, especificamente na BR 359. E a outra equipe localizou dois veículos, um Fiat Palio branco e um Corsa Windy cor amarela. Nesses veículos foram abordados dois condutores. Eles estavam num posto fiscal desativado e durante a busca veicular foi encontrado um conjunto de chaves. Essas chaves nós utilizamos dentro do caminhão, no contato, e foi dada a partida no caminhão. Então, nós acreditamos que os dois indivíduos que estão detidos, a princípio são suspeitos, e diante disso conduzimos todos os veículos e os detidos para a Polícia Federal, para maiores averiguações. Questionados sobre toda essa carga de cigarros, os dois indivíduos suspeitos de serem os responsáveis pela carga negaram qualquer envolvimento. Porém, ambos já são conhecidos no meio policial, com várias passagens. Eles disseram que não estão envolvidos com esse caminhão, disseram que estavam vindo da cidade de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, que foram até a cidade de Costa Rica para comprarem dois veículos, esses dois veículos citados, o Fiat Palio branco e o Corsa Windy amarelo. E ambos, após consultas no sistema, possuem passagens pela polícia, têm registros policiais nos crimes de trafo de drogas, roubo e receptação. O veículo utilizado para o transporte de toda essa carga tem placas do estado do Paraná. Foram contabilizados pelo menos 16 mil pacotes de cigarro. E levando para os atuais valores de mercado, essa carga chega a ser avaliada em mais de um milhão de reais. Essa carga é contrabandeada do Paraguai, carga de cigarro. Nós fizemos uma estimativa de 16 mil pacotes de cigarro. Cada pacote contém 20 maços, 320 mil maços. E a carga avaliada, aproximadamente, um milhão e cem mil reais. Sem falar no perdimento do bem, né? O caminhão vai ficar à disposição da Polícia Federal e da União. Como fica a situação desses dois indivíduos a partir de agora? Bom, o delegado vai ouvi-los, constatando a participação dos dois ou não. Ou eles vão ficar sob a custódia da Polícia Federal ou serão liberados. Ainda de acordo com o tenente do Comando de Operações de Divisas, é muito comum nessa região tanto esse tipo de contrabando como também o tráfico de drogas, nessas rodovias que cortam o estado. É bem comum o tráfico de drogas, drogas ilícitas e o contrabando. O trabalho do COD é importante nesse sentido e é incessante, tanto é que várias apreensões são realizadas direto. O COD e o Comando de Operações de Divisas se fazem presente nas divisas do estado de Goiás com Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins e Bahia. Estamos diuturnamente na fiscalização das nossas divisas, impedindo a entrada de drogas, armas e contrabando.